Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom pessoal, vou fazer um vídeo diferente aqui hoje, jogando Track Rider. É um jogo de moto super bacana aí, pra quem não conhece, eu vou deixar o link pra vocês fazerem o download aí, baixarem no Play Store, beleza? Bom, esse aqui é uma Z750, é uma das naves que eu tenho aí, a gente vai enrolar nela, beleza? Lembrando aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, e quem tiver alguma dúvida relacionada a esse jogo, deixe seu comentário nesse vídeo, beleza? Eu não sou muito bom, tô começando agora a jogar, e eu já tô com essa Z750 aqui. Lembrando que você não começa com essa moto, tá? Você começa com uma scooterzinha, vai ganhando dinheiro, e vai comprando outras motos. Tentar chamar no grau aqui, deixa encher ali o negócio. Opa, quase eu... Quase eu caio, galera. Caí! Tô demorando pra cair. Bom pessoal, é... Quero deixar o vídeo pra vocês também, galera. Tá conhecendo os canais que eu recomendo, que tá na minha página inicial, beleza? E eu vou chamar no grau aqui pra encerrar. E caí, mano. Isso aqui é só uma rápida aqui, só pra vocês verem aí. Pra você que não é esse jogo, deixarei o link na descrição, beleza? Um jogo muito bacana aí, você vai ganhando dinheiro e conquistando outras motos. É um vice também, galera. Aí, ó. Só que cai pra caramba também. Não manja... Não manja muito? Dá pra perceber, né? Chama no grau, vamos lá. Traffic Raider. Parece Motovlog. Tem que a diferença aqui que a gente tem várias vidas. Motovlog não, né? Você cair... Aí, ó. Caiu, galera. Acabou no tempo. Acabou o tempo, galera. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Compartilha. E... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, explica o porquê que não gostou. Beleza? E se quiserem outros vídeos aí, deixe seu comentário. Fala o que vocês acharam. Fica com Deus. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.